Olá, eu sou o Boco, do canal Sétimo Filho. Você está assistindo História Americana, a nova série do canal Toledo e Advogados Associados. Aqui você vai encontrar os principais capítulos da história americana, explicados de maneira prática e didática, criados especialmente para você que busca tirar a cidadania americana e precisa se preparar para o teste cívico, no qual terá que responder, em média, a 20 questões sobre a história dos Estados Unidos. No final desse vídeo, traremos algumas das perguntas que podem ser feitas a você no dia do seu teste. Então, seja bem-vindo e se prepare, que neste quarto capítulo vamos revisar uma parte muito importante da história americana. Afinal, como surgiu e quais são os principais significados da bandeira e do hino americano? Segue comigo e vamos juntos rumo à sua conquista da cidadania americana. História Americana. Guia de estudo para a prova de cidadania. Capítulo 4. Bandeira e o hino americano. Nos últimos capítulos da série, nós acompanhamos como ocorreu a colonização dos Estados Unidos, que, resumidamente, se passou após a nova terra encontrada pela Inglaterra, receber centenas de colonos ingleses e estrangeiros, que buscavam fugir das mazelas e repressões de seus países natais. Estes colonos se estabeleceram no que viriam a ser os Estados Unidos. E após uma série de desentendimentos com a sua coroa, a Inglaterra, eles acabaram buscando sua própria independência, o que, naturalmente, resultou em diversos conflitos armados entre colonos e soldados da coroa. Por fim, após finalmente vencerem essa guerra, os colonos americanos puderam redigir a sua própria Constituição e, através dela, determinar qual seria a sua nova forma de governo, leis e, claro, quais seriam seus novos representantes legais. Mas como você deve imaginar, toda nova nação, assim como ditam os protocolos políticos e sociais, precisa ter uma bandeira que a represente e, igualmente, precisa ter um hino, ou seja, um tema que descreva e que também represente essa nação. E é a partir daqui que nós seguimos hoje. Capítulo 4. A bandeira e o hino americano. A história da bandeira americana tem origem juntamente com a guerra de independência dos Estados Unidos. Como relembramos aqui, neste episódio, após uma série de desentendimentos e descontentamentos com a coroa inglesa, os colonos que viviam em solo americano se revoltaram e se uniram para lutar pela sua independência. Na época, George Washington liderava as tropas americanas e, naturalmente, ele percebeu que precisava de uma bandeira a fim de unir e identificar quais eram os soldados americanos em campo de batalha. Neste contexto, o país, naquela época, ainda era conhecido como as Treze Colônias. E foi aí, então, que o próprio George Washington teve a ideia de criar um esboço de uma bandeira e enviá-lo a uma costureira da Pensilvânia, chamada Betty Ross. A costureira, por sua vez, produziu o primeiro modelo da bandeira a partir do desenho enviado por George Washington, mas tomou a liberdade de fazer algumas modificações que acabaram sendo aprovadas pelo próprio George Washington. O primeiro modelo, então, da bandeira americana ainda guardava o símbolo da bandeira do Reino Unido, assim como também havia mantido as suas cores, o vermelho, o azul e o branco. A principal característica deste primeiro modelo, que se manteve até os dias de hoje, eram as treze faixas intercaladas entre vermelho e branco, que literalmente representavam cada uma das treze colônias que existiam naquele primeiro momento da história. E eram elas New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Eu citei o nome de cada uma das antigas colônias, não é à toa. Por isso, grave bem cada uma delas, pois é bem possível que te perguntem o nome delas no dia do seu teste cívico, viu? Mas vamos lá. Dando sequência à história, apesar da bandeira americana ter mantido as antigas cores da bandeira do Reino Unido, estas cores foram ressignificadas. Para os americanos, o vermelho representa resistência e coragem. O branco simboliza a pureza e a inocência. E o azul representa a vigilância, a perseverança e a justiça. Com o passar dos anos, a bandeira americana foi recebendo novas versões e upgrades, podemos dizer assim. Isso porque ela passou a receber estrelas para simbolizar o surgimento de cada estado americano. É por isso que a atual bandeira americana é, na realidade, a vigésima sétima versão que já foi criada, sendo que a primeira delas foi criada em 1777 e a última em 21 de agosto de 1959. Não tem tanto tempo assim. Isso porque naquele ano adicionou-se ao território americano o estado do Havaí. E por essa razão, a bandeira ganhou mais uma estrela. Vale lembrar que Washington, que é a capital dos Estados Unidos, é uma cidade-estado. E por isso, também está representada na bandeira. E é por essa razão que ela atualmente totaliza 50 estrelas. Nos Estados Unidos, a bandeira é tão importante e simbólica que em 1892, James B. Upham e Francis Bellany criaram um juramento à bandeira, no qual todo americano, ao fazê-lo, está simbolicamente jurando lealdade, não somente à bandeira em si, mas jurando lealdade eterna ao próprio Estados Unidos. Para além disso, existe até mesmo o Flag Day, ou o Dia da Bandeira, comemorado no dia 14 de junho e criado pelo até então presidente Woodrow Wilson, em 1916. Vale lembrar que o manto americano também é chamado de The Stars and Stripes, ou Estrelas e Faixas, em tradução literal, assim como a chamam também de The Stars and Splendid Banners, a bandeira estrelada, ou até mesmo de Old Glory, ou Velha Glória, em português. E ao falarmos da bandeira americana, é praticamente impossível não falarmos no hino americano. Isso porque a letra do hino dos Estados Unidos, chamado exatamente de The Stars and Splendid Banners, é, na realidade, a letra de um poema dedicado à bandeira, escrita pelo poeta Francis Scott Key, em 1814. O poema foi escrito em meio à guerra anglo-americana, depois do poeta avistar a bandeira flamejando no Fort McHenry, na cidade de Baltimore, durante um bombardeio. Neste momento tão intenso de conflito, o poema acabou se tornando muito popular por exaltar o espírito patriota entre os soldados e os sobreviventes civis desta guerra. Por esse motivo, a letra do poema foi oficializada como hino da nação americana em 1931. Agora que você sabe um pouco mais sobre como surgiram a bandeira e o hino americano, vamos juntos responder as seis perguntas reais que fazem parte do teste cívico para conseguir a cidadania americana e que podem ser feitas a você no dia do seu teste. Papel e caneta em mãos. Vamos lá. Pergunta número um. Ao que mostramos lealdade quando fazemos o juramento à bandeira? Aos Estados Unidos. À bandeira. Pergunta número dois. Existiam 13 estados originais. Cite cinco. Resposta. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia. Pergunta número três. Qual é a capital dos Estados Unidos? Resposta. Washington, D.C. Pergunta número quatro. Por que a bandeira tem treze listras? Resposta. Porque haviam treze colônias originalmente. Porque as listras representam as colônias originais. Pergunta número cinco. Por que a bandeira tem cinquenta estrelas? Por que cada estrela representa um Estado americano? Por que cada estrela representa um Estado americano? Pergunta número seis. Qual é o nome do hino nacional? The Star Splangued Banner. Bem, nós estamos ficando por aqui hoje, desejando a você, que vai fazer o seu teste cívico, boa sorte. E não se esqueça que a série continua, a série história americana, continua aqui no canal Toledo e Advogados Associados. Portanto, até o próximo episódio. Não perca!